Eu vivo com Everton Corrêa, aqui ó, nessa tela que tá lá na cidade de Bahia. É que o clima lá em Bahia é aquela mesma safadeza, né? A novela, vai ter eleição, não vai ter eleição, que é uma vergonha. Setembro, outubro, novembro, então estamos há três meses do final do ano. Três meses. Vai ter uma eleição agora, daqui a três meses tem outra. Eu só espero que o Ministério Público esteja de olho nessa eleição, porque oposição e situação não tá de olho no povo, não. Tá de olho em coisas que tem lá na Prefeitura, que deve ser muito boa, viu? Deve ser muito bom o que é que tem lá, porque é todo mundo brigando. É feito urubu em carniça. A verdade é essa. Urubu em carniça lá em Bahia. Mostra a Everton aqui, conta pra gente como é que estão os urubus de Bahia. Everton Corrêa. Pois é, Jaceline, desde as primeiras horas da manhã que a gente tá aqui acompanhando a movimentação, abertura oficialmente mesmo das portas ainda não aconteceu, mas tudo indicava pra uma eleição acontecer hoje às nove horas da manhã. Aqui tem seis chapas presentes entre vereadores que devem decidir quem será o novo gestor ou nova gestora da cidade de Bahia. Mas é justamente sobre esse grande acontecimento da cidade, pra escolha de um novo prefeito ou nova prefeita pra cidade, que acontece um impasse. A queda de braço não acontece só aqui dentro, não. Acontece também em relação a decisões judiciais. Porque como tudo isso começa? Quando foi em julho, Berg decidiu então sair de vez, né? Fazer a renúncia oficial. Então abriu-se um edital pra convocar eleições indiretas. Que são aquelas eleições em que os próprios vereadores conseguem aí tomar uma decisão de quem será o gestor municipal aqui da cidade. Foram escritas seis chapas. Uma delas está o Hinaldo Andrade, que inclusive é presidente da casa, e a Lucília Freitas, que tá como vice dele. Só que o Democratas, que é o partido da Lucília, ele não fez uma autorização oficial pra que houvesse essa candidatura dela. E a legislação municipal, as leis aqui do município, enfim, as leis eleitorais, falam que tem que ter lá homologado, tem que ter autorizado pelo partido. E isso não aconteceu. Essa autorização não houve, não chegou. Então ela tentou, junto à justiça, um pouco mais de tempo pra tentar resolver essas questões. Então, foi possível, então, com uma decisão judicial, que houvesse um cancelamento. Na verdade, uma suspensão, melhor dizendo, uma suspensão inicialmente dessa eleição. Candidatos de outras chapas foram em busca de manter. Então, inclusive, houve o pedido do Adriano Martins, que é candidato a vice, na chapa de Luciane de Fofinho, pra que acontecesse de maneira diferente. De que sim, houvesse a eleição, independente de qualquer outro problema com a outra candidata. Assim, também foi acatado. Então, primeiro, tava suspenso. Depois, retornou. E agora, tá suspenso de novo. Até ontem, a gente tinha a informação, inclusive, a gente saiu da redação com a informação que iria acontecer essa eleição hoje pela manhã. Só que uma nova decisão judicial, falando sobre problemas de datas em edital dessa eleição, traria o problema pra cidade, traria o problema pra eleição como um todo. Então, o pleito aqui dentro tem a grande chance de não acontecer. A gente vai ficar aqui, porque vai que daqui pro final do jornal, daqui pro final do Tambaú da Gente Manhã, a gente tenha uma outra decisão, né? Tudo pode acontecer. Até porque essa é mais uma novela na política de Bahia. Por enquanto, eleições suspensas. Por enquanto, a preço de agora, nem a preço de hoje. Pode ser mesmo que não haja essa eleição. A decisão da justiça, por enquanto, é essa. Porque há alguns problemas no edital. Foi, inclusive, pedido nessa decisão judicial que a casa reformulasse o edital, com prazos mais estabelecidos, pra que não houvesse nenhum problema pra nenhum dos lados. São seis chapas que disputam, então, a Prefeitura de Bahia. E a gente vai continuar aqui, presente, pra trazer informações pra vocês aí de casa. Agora a gente só reforça, né? Que o candidato ou a candidata que conseguir vencer essas eleições só vai ter aí até dezembro pra ser prefeito ou prefeita. Jaceline. Não vai dar pra fazer nada. Só vai dar pra quê? Pra três meses colocar quem eles quiserem pra receber dinheiro da Prefeitura. Três meses vai receber salário de prefeito e o povo de Bahia sendo feito de palhaço. Eu não sei por que o Estado já não fez uma intervenção em Bahia. Eu não sei que tipo de acordo, que tipo de sacanagem, que tipo de coisa podre está encravada, enraizada em Bahia. Porque o que acontece em Bahia não acontece em lugar nenhum do mundo. Só aqui em Bahia. Deixa eu chamar agora a Flávia.